É dizer que eu não posso fazer, é dizer que é a primeira vez, ninguém tá entendendo nada né, eu vou contar a história, tudo começou assim ó, reparei E certo dia eu saí com uma menina, tão bonitinha e um copinho sensual, saímos pra passear, trocar ideias, coisa e tal Paramos pra conversar, é uma coisa tão normal, mas ela olhou pra mim, e logo eu tô apertando meu braço Curioso, eu perguntei pra ela, se ela queria fazer, mas ela me respondeu assim É a primeira vez, eu posso fazer, é a primeira vez, deixa eu fazer, é a primeira vez, menina deixa eu fazer, é a primeira vez, o que é que tem eu fazer, é a primeira vez Falei pra ela com bastante carinho, sou cuidadoso e não vou fazer mal, mas ela não queria saber, só queria apertar o meu braço Eu posso fazer, é a primeira vez, menina deixa eu fazer, é a primeira vez, por favor deixa eu fazer, é a primeira vez, não vai doer, é a primeira vez Será possível que é a primeira vez que a gente sai, não pode nem fazer nada Por que você não coloca logo um cadeado dentro dessa sua cabeça, assim você tranca logo tudo de vez E certo dia eu saí com uma menina, tão bonitinha, com um copinho sensual, saímos pra passear, trocar ideias, coisa e tal Paramos pra conversar, que é uma coisa tão normal E ela olhou pra mim, e logo eu apertando o meu braço Disse pra ela com bastante carinho, sou cuidadoso e não vou fazer mal, mamãe Mas ela não quis saber, só queria apertar o meu braço, eu posso fazer, é a primeira vez, olha que deixa eu fazer Por favor deixa eu fazer, é a primeira vez, então deixa eu fazer, é a primeira vez, olha que eu posso fazer, é a primeira vez Eu disse posso fazer, é a primeira vez, a aventura quer fazer, é a primeira vez Eu já vi que é jogo duro, tá velha e arde, o negócio não vai dar game ouro, vai dar certo não Deixa pra lá, deixa em paz, não pode mais comigo não, corta aqui